Salve galera do canal, tamo aqui com mais um vídeo do canal Isaac Mais Dois E gente, vocês não vão acreditar o que eu fiz Tava de férias, né, eu fui passar férias em Curitiba na casa da minha irmã Minha irmã tem dois filhos, blogueira, né Pra quem não conhece minha irmã, o Instagram dela é mãe de dois Ela ama os dois filhos dela, ela tem dois filhos E velho, acabei trolando ela, fingi que perdi os filhos dela Não sabia nem onde tava, nem nada E pra fazer essa trollagem foi muito, muito, mas muito difícil Por quê? Porque eu tava sozinho lá, não tinha o Isaac, não tinha minha mãe Não tinha ninguém pra me ajudar Então eu tava sozinho fazendo aquela trollagem lá Mas eu consegui fazer, mano, ficou muito da hora Acabei tacando o celular aqui de baixo, ó, pra acompanhar ela Porque ela foi procurar as crianças na rua, né E mano, tá muito, tá muito da hora o vídeo Eu vou deixar o vídeo aí com vocês, espero que vocês gostem Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E não se esquece pra compartilhar com os amigos, mano E é isso, galera, fica com o vídeo, mano Salve, galera do canal Começou mais um vídeo do canal do Isaac Mais Dois E eu tô falando meio baixo hoje porque, mano, vai ser uma trollagem foda pra vocês Eu tava aqui, né, moscando, assistindo televisão Minha irmã chegou, falou, ó, vou tomar um banho Cuida das crianças pra mim, né Aí eu peguei e falei, não, beleza Só que aí o que vem na minha cabeça? Vou trollar ela, vou fingir que eu perdi as crianças E vou montar o videogame aqui, ó Falar que eu tava jogando online, ó Nem vi as crianças saindo de casa Vou deixar todas as portas abertas E eu vou levar os dois pro passear E vou falar pra ela que eu tô saindo e deixando as crianças culpadas É Aí... Aí estouro, ele vai levar as crianças Vai sumir com as crianças Agora eu vou falar que eu perdi Deixei o portão aberto As crianças tá aí na rua, por aí, ó Vamos comprar um docinho? Aí, ó As crianças vão sumir hoje A Bambra vai ficar louca A Bambra vai ficar louca Vocês vão comprar um docinho hoje, hein Vai passear hoje? Então vai ser isso, galera Ela tá no banho Ela tá no banho agora Ele vai levar Pra quem não conhece É o Luciano, meu cunhado O marido da Pama aí E é isso, galera Agora eu vou montar o videogame aqui rapidinho Pra falar que eu tava jogando online E vou deixar todas as portas abertas Se ela perguntar por que eu deixei a porta aberta Eu vou falar que vem um amigo do Luciano aqui Pergunta dele E acabei deixando tudo aberto Porque eu tava jogando online Jogo online e não tem pausa Deixei todos os portões abertos E joguei Enquanto eu deixei tudo aberto Eu acho que eles saíram Então ela vai ficar maluca Quero ver qual é a ação dela Quando ela chegar aqui As crianças não tiver aqui Todas as portas abertas, beleza? Então, vou aproveitar Ela entrou agora no banho Ela vai demorar um pouquinho Porque ela é meio demorada no banho E vai, ó Vai, vai, vai Vai fazer troll Você vai fazer trollar, Julio? Opa, bora, então Bora Já leva as crianças agora Ó, ó A cara de arte das crianças Falou de trollar Já leva as crianças Já que eu vou deixar o celular aqui Num lugar posicionado Pra pegar a reação dela E... E é isso, galera Fica com o vídeo Só espera ela sair do banho Que ela vai ficar louca da cabeça Louca, louca O Luciano agora vai falar pra Pana Que ele vai sair E vai deixar as crianças comigo Amor Eu tô indo ali levar o computador Pro rapaz Que vai... Que vai... Tá vendo ele pra comprar Aí eu vou deixar as crianças aqui com o Pablo, tá? É Ele tá ali na sala Eles tão achando desenho Eles tão ali na sala Achando desenho Estão quietinho, tá? Tá Galera O Luciano já saiu com as crianças Saiu, eu não sei, né? Ele tá lá fora Já já vai sair com o carro Olha, ele tá saindo agora com o carro Ele tá saindo agora com as crianças E eu vou fazer o seguinte Vou ligar o meu videogame E vou falar que o cara chamou lá Perguntando do Luciano Eu falei que ele não tava Que ele tinha saído E aí eu desesperado Como o jogo online não dá pausa E eu vim aqui correndo Pra terminar o jogo E acabei deixando tudo aberto Porque eu sou... Porque eu sou louquinho Deixei tudo aberto E quando ela chegar Eu vou estar jogando videogame Que eu tô ligando isso aqui agora O videogame Tô ligando o videogame agora Quando ela chegar Eu vou falar Pamela, eu não vi Eu disse sem querer Desculpa, eu deixei tudo aberto E vamos ver qual que é a reação dela Já já ela tá saindo do banheiro Vou procurar algum lugar aqui Pra deixar a câmera escondida E já já eu volto, hein, beleza? Vou colocar o vídeo agora Fica com o vídeo Gente, ela já saiu do banheiro Agora eu vou fingir Que eu tô jogando videogame Que ela só tá se trocando E já já ela vai vir pra sala Perguntar das crianças Eu vou falar Pamela, tá por aí as crianças Eu vou ficar olhando assim E jogando Porque tá online, beleza? Então já já ela tá chegando Ela já tá se trocando Vamos jogar videogame aqui Pamela, cadê as crianças? Ai, eu tirei o carinho Pamela, Pamela, cadê as crianças? O Lucas? O Lucas? Aqui? Pabllo, cadê o Lucas? Eu tô aqui Tava aqui Ele tá aqui em casa Pabllo, cadê o Lucas? Cadê o tio? Olha o Pablo É a mamata Pablo Pablo Esse videogame, Pablo Mas tá online Pablo, desliga, desliga Pablo, por favor, desliga, cadê o Lucas? Aí, ó Acabou, chega, chega, cadê o Lucas? Ele tá aqui em casa, ele tá... Caramba, Pablo, o Lucas pediu pra você ficar com eles, Pablo Eles são dois neném E o Lucas tá descendo toda hora pra fora E o John vai junto, Pablo E se pega o que é isso? Pablo, Pablo Pablo, Pablo, tá tudo aberto, Pablo Pelo amor de Deus, cadê meu celular? Cadê o Lucas? Cadê o Diogo? Cadê o Luciano? Pabra, eu não sei, você já procurou um quarto? Ele tá aqui, Pabra Ele tá jogando videogame comigo Tá tudo aberto, véi, só um... Cadê? Nossa, Pablo, acho que tá lá fora, Pablo Eu não sei, você não tá aqui dentro, tá na onde? Não tá aqui, não tá Vamos ver, sei lá Mas, pô, não tenho certeza se você tá lá fora ou não Ah, não, 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 não A coberta do Lucas tá aqui, ó Putz A coberta do Lucas Então tá lá fora, vamos lá fora pra... Não, larga essa coberta, Lucas Ó Wilson, olha a chupeta do John Olha a chupeta Vamos Marlon Onde é choco, Pablo? Eu tava jogando videogame Não, lá no jogo ia a coberta Tava chupeta, tudo ali no chão Eu acho que eles saíram Você me ajuda, Marlon? Eu vou lá buscar o campo Leva o campo Não, deixa Entra, Pablo Pode entrar, Marlon? Eu ia terminar Nossa Vamos Marlon, vai por aqui, ó Vai quebrar o carro aí, ó Vai quebrar o carro Mas você acha que... Mas onde que as crianças foi? Não tem lugar Eu não sei, eu não sei E se sair, se pegaram eles? Eu não sou E se pegaram eles? Mas por que que... Quem vai pegar a criança? Ah, não sei Ele rouba Quem pega a criança, Pablo? Eu não pego a criança Nossa, você não pega a criança? Você rouba a criança? Eu não Então por que 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 rouba? Pra fazer o que com a criança? Meu Deus Eu fiz com a cabeça, tá? Eu tava jogando Foi sem querer Ele tava do meu lado Cara Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Liga pra ele, pô Liga pra ele voltar Liga pra ele voltar Fala pra ele voltar Fala que você tá... Fala pra ele vir ajudar nós Você não tá achando que as crianças sumiram Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá? Eu vou ir por dia Volta, fala pra voltar E a gente tá indo, hein? E a gente... Volta aqui Fala pra eles voltarem pra mercearia Tá bom, tá bom A gente tá chegando em casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Vamos voltar Putz, pô Mas não vai achar Não vai achar É impossível perder uma criança assim Como é impossível, cara? É duas, né? Duas crianças Duas Meu Deus Acho que tão junto, pelo menos, né? Eles andam junto Cuidado, vai bater o carro aí, Marlon Vai bater o carro, Marlon Ô, lombada Foi sem querer, pô Foi sem querer Não vai achar Eu vou prestar Depois dessa eu vou ter Aí, eu vou ter Aí, ó A mercearia aí Cara, cadê o Luciano, cara? Meu Deus, cara Só esperar ele falar Que ele tá chegando? Só esperar Daí vai esperar mais tempo As crianças já saíram, pavio Pera aí Mas o Luciano não vai ajudar Fica aqui fora Ó, ó, ó Quase atropelou Só Só esperar Você tem certeza Que você olhou na casa inteira, pavio? Não chora, pavio O Luciano já chega Cadê o Luciano? Liga pra ele de novo Cadê? Nossa, ele ali Ó, pavio Vem aqui, pavio Tô gravando aqui, ó As crianças aí, ó Tô gravando Fazendo isso com as crianças Deixar ela sair assim Foi tudo ideia do seu marido, hein? Foi tudo ideia do seu marido, aí, ó Se quiser, você xinga ele, hein? Você é louco Ai, que desespero Dá nada, Pama Eu achei que tinham levado ele Porque a gente não achava Eu vi as cobertas Vai, vai lá Vai lá guardar o carro Eu achei que tinha levado ele As cobertas tudo ali fora A chupeta no chão Dá nada Pelo menos foi um alívio agora pra você, né? Tá bom? Foi um alívio que eu nunca mais vou deixar ele esconder Ô, louco, Pama Mas você sabe que eu nunca faria isso? Foi pro vídeo Foi pro vídeo Nunca Então faz o seguinte Se inscreve no canal e dá curtida Isso aí, galera Porque mais uma dessa eu não aguento E galera, esse foi mais um vídeo do canal, mano Trolei geral mesmo Trolei até o mar Não tinha nada a ver com isso Passando pela rua lá Pra ir na casa do amiguinho dele Pegou o carro Ajudou nós a procurar Eu falei, nossa, agora Passou nas lombadas Passou Quase quebrou a roda do carro aqui, galera Quase quebrou o carro Eu não ia pagar também Ninguém ia pagar o carro dele Ia ficar da alma Imagina se quebrasse o carro Ia ficar muito foda Ou bater esse o carro, né? Tá louco Mentira, eu brincar Tá ocupado, né, mano? Mas então, galera O que vocês acharam Com esse carro muito preocupado? Nossa, eu Ó, esses dois aí, ó Eu não aguento A sorte que o Marlon não sabia Nossa, você não Minha, vai só comprar uns doces Só comprar uns doces Anegrar as crianças Então, galera Cara, quem não foi me gritar? Ainda bem que a pâmela Não teve um infarto, né? Imagina ela morrer de infarto Não, mas gente Eu tô morrendo de dor de cabeça Nossa, tomou um remédio lá Então, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostam de trollagem Ou qualquer outro tipo de vídeo Deixa nos comentários Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar com os amigos Beleza? Falou Valeu É nóis E me chega Ai, gente Táيم Não se esquece E advancement Entrevista Eu Por que Obrigado.